Tropical e o seu astral. Ares. Boas notícias estão chegando na sua vida profissional, Ares. Esteja pronto a desenvolver novas habilidades e aprender coisas novas. Isso vai fazer muito bem pra você. Seu número pra hoje é oitenta e cinco e a melhor cor pra usar é a verde. Touro. Bom dia, Touro. Hoje é dia de limpeza interna e de se desapegar de ressentimentos. Avalie seus sentimentos e perceba se não tá guardando mágoas que ainda doem. Livre-se disso o quanto antes, tá? Seu número pra hoje é oquarenta e dois e a melhor cor pra usar é a prata. Gêmeos. Bom dia, gêmeos. Não tenha medo de ir mais fundo nos seus relacionamentos. É hora de abrir mais o coração e viver o que precisa ser vivido sem tanta proteção. Seu número pra hoje é o trinta e nove e a melhor cor pra usar é a branca. Câncer. Você pode passar por instabilidade de humor essa semana, viu, câncer? Tente manter o pensamento positivo e não se deixe invadir por pessoas que te colocam pra baixo. Seu número pra hoje é o cinco e a melhor cor pra usar é a bege. Leão. Bom dia, Leão. Hoje você tem à mão todos os argumentos que precisa pra conseguir o que quer. Se há discussões difíceis de ter, aproveite pra ter essa conversa ainda hoje. Seu número pra hoje é o setenta e quatro e a melhor cor pra usar é a azul. Virgem. Bom dia, Virgem. É hora de se cuidar. Não deixe que emoções antigas tragam à tona uma baixa de autoestima. É mesmo hora de cuidar de si e perceber o seu valor. Seu número pra hoje é o vinte e sete e a melhor cor pra usar é a vermelha. Libra. Hoje é um dia excelente pra estar com a família ou com amigos muito próximos que te conheçam bem, viu, Libra? Compartilhe seus próximos passos pra se comprometer com as suas metas. Seu número pra hoje é o cinquenta e nove e a melhor cor pra usar é a cinza. Escorpião. Bom dia, Escorpião. Você tende a estar mais determinado a investir nos seus ideais. Foque na carreira e não tenha medo de mostrar o seu lado mais ambicioso. Seu número pra hoje é o onze e a melhor cor pra usar é a preta. Sargitário. Bom dia, Sargitário. Não se incomode caso surjam obstáculos de última hora em algo que você já achava que estava garantido. Às vezes, os imprevistos acontecem pra nos trazerem algo ainda melhor. Seu número pra hoje é o nove e a melhor cor pra usar é a laranja. Capricórnio. Bom dia, Capricórnio. Concentre-se no seu trabalho hoje e termine tudo aquilo que começar. Tá muito fácil de perder o foco, viu? Melhor não deixar nada pela metade. Seu número pra hoje é o oitenta e dois e a melhor cor pra usar é a rosa. Aquário. Bom dia, Aquário. Algumas situações hoje podem exigir que mostre o seu lado mais confiante. Não tenha receio de expor o que sabe e leve suas ideias até o fim. Seu número pra hoje é o noventa e nove e a melhor cor é a lilás. Peixes. Hoje é um bom dia pra reavaliar suas metas e sonhos, peixes. É importante visualizar com todo o coração aquilo que deseja pra que o próprio universo te ajude a chegar lá. Seu número pra hoje é o trinta e um e a melhor cor pra usar é a amarela. Tropical e o seu astral.